A CIDADE NO BRASIL 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 Vai voltar para os descampados sem prêmio algum. Afaste-se. Vamos, vamos, já! Tanto poder. O que você é, Raiden? Eu sou da verdade e da luz. Eu protejo o plano terreno. Esta aqui não se importa com o plano terreno. E não louva nenhum deles. Tanto poder. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.